A Marfrig tem um compromisso com o Brasil, Mato Grosso e Várzea Grande. São mais de 4 mil colaboradores que fazem da Marfrig o maior empregador local, gerando renda para a população, estado e município. Para isso, uso que há de mais moderno para uma produção de qualidade, além de proteger o meio ambiente, reduzindo a emissão de CO2 e cuidando da qualidade da água para evitar odores e outros tipos de poluição. Esse é o tamanho do nosso compromisso. Mato Grosso e Várzea Grande